Na toca que favores então vem no Pega Pega Na toca que favores então vem no Pega Pega Vocêaga no PRAGULO Pegante o Pega Eu pego na topo negra Vocêaga no PRAGULO Eu pego na topo negra E aí Eu pego, pego, lá tô com o neca Na tua cara que favoriza, então vem no pega, pega Na tua cara que favoriza, então vem no pega, pega Você pega no nec, pega, eu pego, lá tô com o neca Você pega no nec, pega, eu pego, lá tô com o neca Você pega no nec, pega, eu pego, lá tô com o neca Você pega no nec, pega, eu pego, lá tô com o neca